Você de hoje em diante será o maior pistoleiro da vila. É, só se eu der tiro com o dedo. Nunca me esqueço das suas palavras de desespero. Aguentar tanto desaforo só por não ter uma pistola. Ai, Kimo, eu nem sei o que você tá falando. Eu tô louco pra escutar a conversa dele lá em cima, você fica atrapalhando aí. De hoje em diante, ninguém vai abusar de você. Toma. O que que é isso? Opa! Onde é que você arrumou isso? Bem, ela não é nova. Pertenceu ao meu avô, mas funciona muito bem. De hoje em diante, você será o dejeca do sertão. Como é, gente? Vocês não trabalham mais? É dia santo, é? Me roubaram outra vez, seu comerciante. Outra vez? Outra vez. Ô, diabo, eu acho que esse homem urubu cuspiu nele. Ih, engraçado, e vocês ficam aqui falando, falando e ninguém toma uma providência. Que nada, Gumercindo. Estão roubando o gado de todo mundo. Olha lá pra cima. É o capanga do coronel Arnaldo. Vive assustado e ouvindo a conversa de todo mundo. Até parece que aqui não tem homem, tá bom? Por que que você não vai falar com o delegado? Já falei com ele da outra vez e não adiantou? Hum. Não adiantou não. Ele é obrigado... Tomar providência, ué. Ficar conversando aqui parado é que não vai adiantar nada isso. E por que você não vai falar com o delegado? E eu vou mesmo, você tá pensando que eu tenho medo dele? Como é, pessoal? Vocês não vão também, é? Não, não é que eu esteja com medo, mas... Não é bom eu ir sozinho. Vamos comigo. O que é que você quer, Gumercindo? Doutor, eu vim falar pro senhor que roubaram mais gado do Juca Piranha. Mas eu estou tomando providências. Ah, tá tomando providências é nada, o pessoal tá roubando. É que eu tenho poucos homens, mas eu prometo que vou botar os ladrões na cadeia. Agora pode ir embora. É, porque o pessoal... Não tá concordando com essa roubaeira, não. Pronto. Já falei com o homem. Pra que esse medo? Vai ver que estão tudo com a carça moiada. Vem comigo que nós temos um serviço pra fazer. Coronel, eu acho melhor parar com este roubo de gado. O pessoal já anda meio desconfiado e brabo. Eu acho que o Tavares tem razão. Aqui ninguém tem razão a não ser eu. Mas, coronel... E trate de andando, Tavares, para o seu próximo trabalho. Deixe o resto por minha conta. Sim, senhor. Mas, papai, nós gozamos de uma boa reputação. Tanto do povo, como das autoridades deste local. Mas pense bem. E se alguém descobrir o nosso meio de vida? Vai ser uma vergonha pra nossa família? Se você não sentir vergonha de si próprio, o que os outros falam não interessa. Tavares? A CIDADE NO BRASIL 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 Acabarão sendo roubados Porque os ladrões Não devem estar muito longe daqui Por isso mesmo que não será difícil apanhá-los Bom, eu fiz pelo senhor o que era possível Vamos, minha filha Eu só peço a vocês Que evitem derramamento de sangue Não se preocupe, padre Eu vou acabar com isso de uma vez por todas Agora sim, volto mais tranquilo Bem, vamos indo Eu ia me esquecendo, padre Deus lhe pague, coronel Vamos Como vai? Recomendações a seu pai Diga a ele para vir à missa de vez em quando Gugu Você de hoje em diante Será o maior pistoleiro da vila É, só se eu der tiro com o dedo Nunca me esqueço das suas palavras de desespero Aguentar tanto desaforo Só por não ter uma pistola Ai, que mulher Nem sei o que você está falando Eu estou louco para escutar a conversa dele Lá em cima Você fica atrapalhando aí De hoje em diante Ninguém vai abusar de você Toma O que é que é isso? Onde é que serve, Mois? Bem, ela não é nova Pertenceu ao meu avô Mas funciona muito bem De hoje em diante Você será o dejeca do sertão É de manhã Vou trabalhar É de manhã Legenda Adriana Zanotto